Muito bem, pessoal, estamos aqui na nossa terceira aula, me chamo Vitor Leonardo, sou professor de inglês e religião. E nessa terceira aula nós vamos ver uma questão muito importante, que é a questão dos vícios e das virtudes. Nos outros anos eu vi muito a questão do perigo dos vícios, mas nesse ano eu gostaria de também abordar um pouco a questão das virtudes, ou até mais a questão das virtudes. Claro que a gente vai fazer esse contraste aí. Mas o que seria o vício e o que seria uma virtude? Vamos começar com virtude. O que vem do latim, virtus, e que também tem uma contraparte na língua grega, que é arete. Arete é a ideia de algo que traz qualidade, uma qualidade, uma característica boa. Nesse caso aqui é uma característica moral boa e que está fundamentada em um princípio ou princípios morais claros. Ou seja, a pessoa tem uma noção boa do que é certo e o que é que é errado e ela vai cultivar as coisas boas na vida dela. Os princípios bons da vida dela, as coisas que são certas, que são boas, que são agradáveis. E isso vai tornar essa pessoa uma pessoa com virtudes, uma pessoa com qualidade na sua vida, com qualidades de caráter, de personalidade muito boas. E esse estudo das virtudes é um estudo que vem desde a época de Platão, que era um filósofo, talvez você já tenha ouvido falar dele nas aulas de história com o professor Rodrigo, ou nas aulas de sociologia com a professora Isa Carla. E esses filósofos, esse filósofo, Platão, outros também, perdão, não é Platão, é Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão. Aristóteles, ele aprendeu também com Platão, ele viu a questão das virtudes. E as virtudes que ele colocou como cardinais, que são as principais, eu coloquei aqui essenciais, são as virtudes que moldam, digamos assim, o caráter do ser humano, que dão base para as outras, ele colocou como prudência, justiça, coragem e autocontrole. Sendo que, o que seria a prudência? A prudência tem a ver com você ser sábio nas suas decisões, você saber como agir de maneira, vamos dizer assim, de maneira, quando eu digo sábia, mas assim, você sabe se esquivar do mal, você sabe se esquivar do erro, daquilo que é ruim, de coisas precipitadas, você é prudente. Justiça tem a ver também com o cumprimento daquilo que é bom, coragem, autocontrole. Isso aí tudo a gente vai ver também quando a gente contrastar com os vícios. Sendo que os estudiosos cristãos, os teólogos, eles também pegaram as virtudes cardinais, ou cardeais também chamadas, e colocaram juntamente com as virtudes que o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 13, que fala em 1 Coríntios 13, que é fé, esperança e amor. Então, quando eles juntaram isso aí, essas virtudes que Paulo coloca, são virtudes teológicas, ou seja, elas provêm de Deus na nossa vida. Quando se junta elas, elas formam as sete virtudes cardeais que moldam a sociedade ocidental, a ética que nós vivemos. Mas o que que seriam os vícios? O vício, a gente pode classificar como o uso, o mau uso, constante e desequilibrado de algo bom da criação de Deus, ou então o uso pervertido, a corrupção de algo bom da criação de Deus. Isso que seria, no caso, o vício, ou seja, o vício, às vezes, você tem uma coisa que é boa e você utiliza de forma ruim, né? Você utiliza de forma ruim. Ou então você pega uma coisa boa e perverte isso em algo ruim, tá? E você acaba se usando, você se torna escravo, você se torna escravo daquilo ali. E isso é muito ruim, né? Isso é muito triste, na verdade, né? E existem vários tipos de vícios, né? E existem vários tipos de pessoas viciadas. Quando a gente fala de viciada, a gente já pensa, né? No uso de drogas, em algo nesse sentido. Mas existem outros tipos de vícios, né? E nós precisamos tomar cuidado também. Os vícios, eles mostram as falhas que existem no ser humano, porque eles vão revelar a nossa fraqueza, né? Às vezes a pessoa pode ter, por exemplo, uma fraqueza, ela não consegue se controlar em comer determinado tipo de alimento, né? Eu sei de pessoas que, por exemplo, não podem ver uma barra de chocolate que querem comer, quando querem comer não é um pedaço, é toda a barra de chocolate. Eu gosto muito também, às vezes eu exagero, mas assim, tem pessoas, né? Que comem a barra inteira só do momento. Então isso aí é meio complicado, né? Meio perigoso. Isso mostra a fraqueza, às vezes tem a questão da injustiça, também medo, incredulidade, mostram falhas no caráter das pessoas. Em nossas aulas, né? Nós vamos abordar alguns desses vícios da atualidade e mostrar a importância da virtude e da excelência moral. Eu coloquei esse livro aí, a capa desse livro é muito boa, tá? Ele vai servir também como base. Mas assim, antes disso eu gostaria de falar o seguinte, uma observação, até coloquei aqui, né? É importante destacar que na fé cristã a gente só consegue ser virtuoso de maneira boa mesmo pela graça de Deus, com a ajuda de Deus. É claro que você conhece pessoas que são muito virtuosas, têm muitas qualidades boas, mas isso também foi porque elas tiveram um fortalecimento em algo bom. E tudo isso é pela misericórdia de Deus, mas realmente a virtude teológica de você ter fé, esperança, amor, de uma forma bem diferente. E as outras também, ser fortalecido muito mais, a fé cristã ela vê como algo que vem de Deus, que só Deus pode produzir em nós. Esse livro aqui, o livro das virtudes, é uma coletânea, na verdade, de histórias que justamente falam acerca das virtudes. É um livro muito famoso, muito bacana, isso aí é uma nova edição que saiu ano passado, que está esgotada. Eu tenho esse livro, essa edição aí, e antes eu tinha essa outra, eu ganhei, na verdade, essa outra edição aqui, não sei se dá para você ver, que é o mesmo livro em inglês. Muito legal, é editado também com comentários do autor, tá certo? Essa foi a primeira edição do livro. Ah, mas por que você comprou o outro livro, professor, então? A versão em português, eu não costumo comprar a versão em português. Se eu tiver o livro em inglês e vice-versa, se eu tiver o livro em português, dificilmente eu compro em inglês também, a não ser que seja uma questão técnica e tudo mais. Mas por quê? Porque aqui tem dois volumes, esse aqui só é o primeiro volume, né? Eu acho, eu nunca li também todo, eu só li algumas histórias, uma coletânea, então você não precisa começar do início, como diz assim, não precisa começar do começo. Mas ele vai mostrar várias histórias a partir das virtudes cardeais, fé, esperança, coragem. E esse livro aqui, ele vem em dois volumes, que ele lançou depois, segundo volume, e tem algumas histórias adaptadas, histórias brasileiras, tá? Da literatura brasileira também, que falam de virtudes, por isso eu tenho esse livro aí. E se você quiser adquirir ele, é muito interessante, tá? Peça para o seu pai de Natal, ou de aniversário. Bom, hoje foi apenas uma introdução, tá bom? Eu queria que ficasse muito claro isso, a gente vai ver cada questão, nas outras aulas seguintes, nós vamos ver cada questão acerca do que é um vício, do que é uma virtude, né? Na verdade, a gente vai ver exemplos práticos, ou seja, um vício que existe muito, que eu quero abordar com vocês, o vício em celular, né? O celular, hoje em dia, ele é mais do que um simples telefone, né? Você utiliza para N coisas, inclusive o celular. Ele é um micro, ou um pequeno computador, né? Um computador portátil. E isso tem muitos benefícios, mas também tem causado muitos problemas, nós vamos ver alguns desses problemas, tá? Mas isso é no decorrer das aulas. Cada aula a gente vai abordar o vício, mas também a virtude que nós devemos ter, tá? E isso é muito importante. E também o livro do William J. Bennett, ele vai servir, né? Posso pegar alguma história que ele trata, né? Ver se tem disponível em domínio público e também passar para vocês, tá bom? Para vocês fazerem um trabalho, uma pesquisa, mas eu queria que ficasse claro isso. Uma virtude, o que são virtudes? São qualidades morais que nós vamos desenvolver, nós devemos praticar. É uma questão que nós temos que nos exercitar constantemente, ok? Nessas virtudes. E essas virtudes, elas têm que estar fundamentadas em princípios claros de certo e errado, tá bom? E nós temos a questão dos vícios. O que são vícios? O que é um vício? É o mau uso de algo bom da criação de Deus, ou, né, no uso constante, o mau uso constante, que leva à escravidão, ou então à corrupção de algo bom, né? Você pega algo e corrompe, ou então, né, você acaba corrompendo os seus atos de maneira errada, né, fazendo escolhas erradas, enfim, que leva a um vício, que leva a uma prática ruim constante, tá? Você constantemente fica praticando algo ruim. É o oposto da virtude, ok? Mas nós vamos ver isso com detalhes na próxima aula. Eu queria só fechar aqui, né, com essa citação de Segunda Pedro, Pedro, né, que os católicos chamam de São Pedro, a apóstolo de Jesus, ele escreveu Segunda Pedro. E no capítulo 1, versículo 5 ao 8, ele fala acerca da virtude. E é interessante como ele coloca aqui as características, né, de uma vida virtuosa, né? Ele diz, né, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, né, todo o cuidado, acrescentando à vossa fé a virtude, e a virtude a absciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Essa caridade aqui é o amor, né, o amor supremo. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, né, não vos deixarão ociosos nem estériis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para que você possa, Pedro exorta, né, para que você possa servir a Jesus, para os cristãos, né, daquela época, para os cristãos de hoje, né, você precisa cultivar isso, virtude, acrescentar ao conhecimento, à fé, a virtude, o conhecimento, a temperança, né, temperança aí tem a ver com domínio próprio, autocontrole, paciência, amor pelas pessoas, amor fraternal, amor aos irmãos, e o amor, amor pelas pessoas, né, o amor que vem, o amor que vem de Deus. Então, é, bom, por hoje é só, foi apenas uma aula de introdução a esse assunto, nas próximas aulas nós vamos abordar cada, cada não, né, alguns vícios em particular e as virtudes que nós devemos ter para combater esses vícios. Bom, gente, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.